Muito bem, meus amigos, agora nesse vídeo muitos têm pedido aí pra falar sobre como ter garantia 100% de sucesso na sua vida pessoal, profissional, como você conseguir ser o verdadeiro Ronaldinho dos negócios sem nunca errar em apenas dois passos. Dois passos muito fáceis, muito simples. O primeiro passo é ser filho. Se você é filho, se você nasceu de alguém, já começa muito bem por aí. Segundo passo é que você seja filho, né? Você já cumpriu o primeiro passo. E o segundo passo é do presidente da república. Se você é o filho do presidente da república, pronto. Em dois passos você já atingiu aí o sucesso, a marca. Esse aqui vai ser o maior sucesso e vídeo aqui, vai bombar mais que o da Petina. Maior vídeo trader da história do mundo porque é a fórmula certa pra você conseguir ter sucesso dos negócios. Da mesma maneira que o Lulinha conseguiu lá sair de sujeito que fazia a limpeza de excremento no zoológico. Jairzinho Bolsonaro, né? Jair Renan Bolsonaro. Aquele que, aliás, né? Vocês devem se lembrar quando um fotojornalista flagrou Bolsonaro se candidatando à presidência da Câmara e ele trocando mensagem com o filho e xingando o Eduardo falando, ó, que você não tá aqui pra votar em mim, não sei o que, que vergonha. Não vou te buscar na cadeia, blá, 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 blá. E aí o Eduardo faz um comentário muito elogioso sobre o Renan Bolsonaro. Pois muito bem. Renan Bolsonaro agora é uma figurinha carimbada aqui em Brasília, né? Aqui especialmente na Esplanada dos Ministérios e no Palácio do Planalto. Tem porta aberta em vários ministérios. E ele já tem recebido alguns presentes e feito muito sucesso numa carreira empresarial absolutamente honesta, correta, que não tem nenhuma ligação com o fato de seu pai ser presidente da República. Todos os contatos que ele mantém são completamente republicanos, obtidos na sua trajetória empresarial de sucesso. Pra quem não sabe, é um menino que desde muito jovem, né? Já é filho de Jair Bolsonaro, né? E tem sido filho de Jair Bolsonaro desde que nasceu. E mantido esse esforço até hoje, né? E toda essa rede de contatos, essa experiência profissional, né? De currículo e acadêmica, né? Muito enriquecedora, né? Mais de, acho que mais de 20 anos já que ele é filho de Jair Bolsonaro. Enfim, décadas de experiência aí nessa indústria. E tem utilizado toda essa experiência profissional e essa capacidade pra empreender e pra levar os seus negócios em frente. Pois muito bem. Antes da gente continuar sobre essa fórmula certa, mágica para a sua riqueza, você vai fazer o quê? Você vai utilizar toda a sua influência dentro do Palácio do Planalto pra você conseguir uma reunião ministerial com o botão de se inscrever no canal. Depois que você conseguir uma reunião ministerial com o botão de se inscrever no canal, você vai receber gratuitamente de presente, né? Um sino, um sino pra você receber as notificações. Um sino dado por um empresário que não tem nenhum tipo de contrato com o governo, nenhuma relação com nenhum dos ministérios. Que nunca teve a porta de nenhum ministério aberta pelo fato de você ser filho do presidente da república. E sim por você ser muito profissional, muito eficiente, ter muitos contatos, inclusive dentro da esplanada dos ministérios. Pois muito bem, né? Nós tivemos aí, e eu vou puxar aqui, como sempre, a cola aqui do notebook para pegar pra vocês, né? Primeiro, o fato de que Renan Bolsonaro, né? Ele tornou-se já um empresário de sucesso, né? Recebeu de presente, veja só, 100 mil reais pra conseguir já do início iniciar a sua empresa, formar a sua empresa, né? Como um capital de giro inicial, já conseguiu abrir ali um camarote ali no, acho que no estádio ali de Brasília. Que é o Camarote 311, né? Uma empresa de eventos no interior, com escritório no interior do estádio do futebol, de futebol, uma garrincha em Brasília. Coincidentemente, né? O sujeito que deu 100 mil reais de presente pra ele também é proprietário do time Real Brasília Futebol Clube. E ex-advogado do ex-senador Luiz Estevam, que foi condenado a 26 anos de cadeia. Mas tudo isso absolutamente sem nenhuma relação uma coisa com a outra. Aqui eu tô simplesmente lendo coisas coincidentes aqui em uma matéria da Isto É. Bom, visitas frequentes, né? Nosso querido Jair Renan ao Ministério das Comunicações, à Secretaria de Cultura e ao Ministério do Turismo. O secretário de Cultura já recebeu várias vezes, né? O filho do chefe. E algumas dessas empresas ali que foram recebidas por esse filho do chefe acabaram depois num sinal absolutamente altruísta, né? De gratidão pelo trabalho técnico, profissional, consultoria política de Jair Renan Bolsonaro. Por exemplo, né? Segundo o portal da transparência, Palácio do Planalto, a Flexbase, né? Que é uma empresa do ramo mobiliário corporativo, né? E é apresentada por Jair Renan como uma das suas parceiras, recebeu R$778 mil do governo de Jair Bolsonaro. E os negócios de Jair Renan, ele tá muito cedo, muito prodígio. E isso, claro, despertou a inveja de policiais federais que estão investigando o fato dele ser tão novo e já ter tanto sucesso, né? Realmente, essa polícia federal é um absurdo ficar aí investigando pessoas absolutamente de provas absolutamente honestas, né? Que não tem nenhuma culpa no cartório. Imagina só porque o filho do presidente da república tá fazendo negócios com empresas que tem negócios com o governo e abrindo a porta dos ministérios utilizando a influência do pai pra fazer com que essas empresas tenham contato direto com o governo. Isso não tem absolutamente nada de antirrepublicano, né? A corrupção acabou, já acabou porque a corrupção acabou no governo. Todo mundo já sabe muito bem disso, né? E também, né, passou a ser investigado e pôde fazer ali uma reunião com uma empresa chamada Gramazin do setor de mineração com o Ministério ali do Desenvolvimento Regional. Pra além disso, né, recebeu de presente aí dessa FlexiBase boa parte da mobília instalada aí no escritório da sua empresa, dessa fornecedora. E ganhou de presente, claro, uma demonstração de altruísmo, de incentivo ao empreendedorismo dessa empresa aí que acontece de, coincidentemente, ter um contrato de centenas de milhões de reais com o governo federal, né? Além disso, ele também acabou aí recebendo dessa Gramazin, que é a empresa com a qual ele intermediou uma reunião com o Ministério do Desenvolvimento Regional, um carro elétrico, um carro elétrico humilde aí de só 90 mil reais, né? Todo mundo consegue adquirir, é um presente, é um mimo, né? Comum, eu recebo vários carros elétricos aí do pessoal, representantes de empresas que vêm no meu cabelo de fazer pedidos, tem uma frota aí de carros elétricos, um negócio comum, e que ensejou uma investigação do Ministério Público Federal. E aí, o sócio do Jair Renan decidiu devolver esse carro elétrico pra ver se a investigação perde o objeto. Mas não entendi por que ele devolveu, não tinha absolutamente nada de ilícito, de ilegal pro filho do Presidente da República. Arma lá uma reunião com o Ministério, depois de armar essa reunião com o Ministério, recebe de presente uma coisa legal, lista, o dia civil tá criminalizando doação, presentes agora, 90 mil reais ali, um carro elétrico, um pagamento justo devido ali aos serviços de excelência prestados pelo filho do Presidente da República, né? Acho que o Lulinha e o Jair Renan têm muito a contribuir pro desenvolvimento do país, dois especialistas em negócios, acho que eles poderiam, inclusive, ser nomeados, né? Respectivamente, podemos desmembrar de novo o Ministério da Economia com o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento, nomear cada um pro outro, que tenho certeza que é PIB crescendo 10% ao ano, né? Se eles fizessem o Brasil crescer como eles fizeram as próprias empresas crescerem, meu amigo, segura, só foguetinho, manja aqueles foguetinho de ação que faria a Límer, adora a Lusá, que vai bombar a ação, não sei o quê, é isso aí, 4 mil mortos por dia, mas a bufê espada tá subindo, é exatamente esse foguetinho que o nosso país estaria muito bem assentado caso Jair Renan estivesse no Ministério da Fazenda com o Lulinha no Ministério do Planejamento. Isso aí, um abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho